São 11 horas e 52 minutos minha gente, você que está aí do outro lado acompanhando o programa e está ansioso para saber qual é o último grito da moda em sapatos, em bijuterias, em joias e tal, fica ligado porque o momento é esse, a hora é agora, está no ar o quadro Agora Tô Chique. Te amo! Eu falei para você o seguinte, entendeu? Eu falei, Márcia, mana, eu falei, como eu estava dizendo para ela lá atrás no camarim, disse, Márcia, era uma loucura, por onde eu passava as pessoas, quando que a Márcia volta, Jean, meu Deus, eu programei a cara da Márcia, mando um beijo para ela, era uma loucura, entendeu? Eu disse para ela, gente, eu não posso repetir o que eu falei lá dentro para ti, né? Já tem fã-clube, né? Já tem o fã-clube, o pessoal que assiste, aí fica ligadinho, mano, é apaixonado louco por você Tá ótimo, gente, eu quero dizer uma coisa para você aqui na 3, cheguei, cheguei, tá bom Ela chegou toda a agitação, né? Cheguei com todo, com gás renovado Olha só, nós estamos aqui com a Rafaela linda e com a Patrícia da Via Uno Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Tá tudo bom, Rafaela? Ela disse que ela trouxe para mim, eu tô tímida Olha, é super feliz que tá aqui, viu? Ai, que bom Ai, a gente assim Ela é assim, que dá de segunda feira Só que é bom que é especial É bom que é especial, na quinta-feira ela tá mais agitada É, porque a coisa assim fica, né? É um problema diferente da quinta-feira Tem gente diferente, aí eu adoro Fica animada Fica mais legal, né? É mais legal, né, Patrícia? E no final de semana chegando? Ah, é? A gente já fica, já entra nesse ritmo, né? E nós preparamos um desfile, né? É um desfile, né? Sim, nós preparamos um desfile, tá? Sobre acessórios e sapato Aonde as meninas estão lindíssimas E nós vamos mostrar as meninas trouxeram A Rafa da Make For You, desculpa Trouxe a nova coleção dela, gente, de acessórios, tá? Lindíssimas Também a nossa amiga aqui da Via Uno Também trouxe os acessórios dela E sapatos lindíssimos Com bolsas E nós vamos mostrar pra vocês Sapatos e bolsas, tá, gente? Sapatos e bolsas lá da Via Uno E as bijuterias lá da Make For You Que a gente vê ali uma, aquela Vamos pedir, como é o nome dessa primeira, da primeira modelo? A Tayane Tayane, vem cá, Tayane Que a pessoa sempre, acho que não sei nem meu nome A Tayane tá entrando E a gente vê brincão Brincão ainda tá com tudo, né? Tá sim Hoje em dia o brincão voltou com tudo E esse brinco com pedra ali, ele é lindo Porque ele, você pode até usar uma maquiagem mais básica Porém, você pode carregar mais no brinco Agora, vamos lá Gente, pois é A Tayane tá aqui, Rafa Brincão ainda tá na moda Tá sim Ainda tá na moda, sim, o brincão O brincão voltou com tudo nesses últimos tempos E esse que ela tá usando é um modelo exclusivo lá da Make For You Você encontra não só esses modelos, mas como outros também lá E o detalhe, eles são super leves Eles não incomodam, não dói a orelha Eles não são aqueles brincos que ficam coçando depois E eles são bem legais É um detalhe interessante, né, Márcia? Que eu já ia falar pra ela Olha, os acessórios são peças exclusivas São acessórios que eles não pesam A gente tem bastante elogios no mercado Das grandes celebridades que hoje usam Make For You Então, assim, é um brinco lindo, leve Fora que eu brilho, né, gente? Agora dá um close no sapato Pois é Agora, a gente pediu Eu não sei se foi a Patrícia que combinou direitinho Esse brinco com esse sapato A gente vê que o brinco tá bem, bem tchan E o sapato é preto neutro, né, Patrícia? Isso, o que a gente tentou fazer ali nos bastidores É realmente criar um look que a pessoa possa se inspirar E possa realmente usar no dia a dia O sapato, ele tem uma personalidade Mas, pra aquelas mulheres que são mais clássicas Ele tem o salto, uma meia pata na frente Pra dar conforto Adoro assim E aí, quando o sapato tem tons mais básicos Aí você abusa realmente no acessório É como eu costumo dizer, né? Que estilo! O sapato neutro aí você pode exagerar nos acessórios Um brincão, algo bem relacionado Adoro isso Fica lindo A bolsa, Patrícia Bolsa pequena, né? Isso Bolsa estruturada É o que realmente tá muito em alta São as bolsas estruturadas E elas vêm em diversos... O que é uma bolsa estruturada? São essas que você pode colocar ela em qualquer lugar E ela fica direitinho, estruturadinha Sem se desmontar toda Ah, ela é uma legona, né? Essa tá a cara da Márcia Lasmar, né? Ai, eu adoro O santo me conhece Tá a sua cara, lindíssima Mas eu já gosto de bolsona grandona A próxima que vai vir aqui Se ela não der, se ela der sopa Eu sumo com ela daqui, né? Mas essa bolsa tá linda, assim Vai pra uma festa, assim, pro happy hour Vai, vai Hoje nós temos mulheres que optam por usar duas bolsas Uma maior, justamente pro trabalho E já carrega menor já pra sair Porque, querendo ou não Na correria do dia a dia Não tem como, né? Você ir pra casa e se trocar Então vai tudo direto Aí usa já acessórios menores E lembrando que o ênfase do nosso desfile é esse, tá, gente? Não é o look São os acessórios Então as meninas estão todas padronizadas Todas de preto Todas de preto Que é pra justamente dar um ênfase na bolsa No sapato e no brinco Obrigada, Tayane Tayane, muito obrigada Agora vamos entrar aqui a próxima Com a bolsa Pode entrar Essa bolsa Segura bem essa bolsa, tá? Segura Segura Porque senão eu vou nela e tomo a bolsa dela O Tonude, né, Márcia? É, o Tonude que eu adoro Rafa, esse brinco da... 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 O brinco da Bárbara Esse brinco, ele é na nova coleção Que saiu agora, esse mês E ele é muito leve Ele quase não tem peso nenhum, esse brinco E a pedraria dele é um tom de nude Puxando pro rosê Que voltou com tudo Aí os tons de rosê Adoro nude Eu adoro nude Sapato e bolsa da Bárbara, Patrícia Então, a gente trouxe a mesma construção da anterior Mudando um pouco o material Pra ver como que um detalhe já muda tudo O dourado é metalizado, né? É, esse é bem metalizado Esse você pode usar com um look bem básico E usar durante o dia Agora se você já quiser aproveitar pra festa Ele faz aquela composição mesmo de festa Eu quero fazer uma pergunta Quero fazer uma pergunta Fica à vontade, Márcia Eu adoro, eu gosto de brilho Eu adoro brilho Eu uso muito verniz e uso dourado também Então eu posso usar o dourado durante o dia Não tem problema nenhum Pode, pode Não, não tem mais esse negócio Ai, dourado só vai pra festa e vai pra formatura Não Tudo que busca atualidade da moda Você pode explorar Não há exagero, entendeu? É como eu costumo dizer Há ocasiões por ocasiões Claro que você não vai pegar um sapato desse E sair no sol, tá? Mas vai no shopping Vai numa loja Vai em algum evento mais específico Se eu trabalho sem mês fechado aqui na TV Sim E você pode fazer uma exploração bem linda Que ele vai criar uma perfeição com o dia É o que você vai compor junto Se você usa mais brilho e mais cor no acessório Opta pra um look mais clássico Uns tons pastéis, tons de nude Cai muito bem com dourado No caso da combinação da bolsa, né? A bolsa não tem nenhum detalhe tão chamativo como sapato Exato Já a diferença do brinco Que tem uma argola já bem vazada Nada tão fechado Tá dando um ar bem clamoroso também Fora que essa maquiagem, né, nega? Que maquiagem E lembrando que ela mesma, tá, massa? Ela mesma maquia as meninas, viu? É mesmo? A Meg for you só deu um toque especial É mesmo, é, Rafa Faz maquiagem lindíssima Foi sim Mas na loja você também encontra uma grande variedade de maquiagem lá Pode ir lá com a gente que a gente vai tirar todas as suas dúvidas Tá cansando esse cílio? Não, né? Tá não, é super leve, bem natural É porque às vezes eu falo assim que vai dormindo Não vai dormindo, ele é leve Não, ele é muito leve Tá lindo Tá show E lembrando Costumo dizer que eu já acordo assim É, acorda, né? Ah, meu Deus E lembrando que a Meg for you Ela é a loja das grandes celebridades, tá? Da Vivi Amorim, João Paulo Makeup, Jones e tal As grandes nomes da cidade sempre vão lá Que tem diversidade de maquiagem, na verdade, né? Tanto maquiagem, quanto acessórios E uma bem legal da loja É que você que tem dúvida de maquiagem Lá a gente tira todas as suas dúvidas Porque além dos nossos vendedores Elas também são todas maquiadoras É uma justão perfeita Da melhor loja Tem que saber, né? Tem que saber, né? Tem que saber o que o produto tá vendendo Isso, pra poder orientar melhor o nosso cliente Obrigada, Bárbara A próxima é a Flávia Flávia, vem pra cá Esse sapato da Flávia Gente do céu A Via 1, como sempre, arrasou, né, Marcia? Olha esse detalhe atrás O sapato todo em preto Com detalhes em rosa Vira um pouquinho de corça, por favor, Flávia Só pra gente mostrar o detalhe do salto Nossa, encantador Não sei se os meninos estão conseguindo pegar Olha só, gente Olha que lindo Meia pata também, né? Com meia pata Essa é pra quem gosta de salto mesmo, né? Tá nas alturas Com meia pata um pouco mais alta na frente E ele vem com esse detalhe A Gucci veio muito forte com bordados nessa estação Quando a gente viu as passarelas aí Muito, muito bordado E claro que a Via 1 não podia deixar passar A tendência pra esse verão Então nós trouxemos o bordado Em materiais mais básicos É um detalhe sutil Mas é um detalhe que chama a atenção E dá o glamour especial no sapato E a Via 1, ela tem essa preocupação Com a coleção dela Ela tem essa preocupação De buscar aquilo que tá na moda Do que tá atual Do que a mulher Ela pode se sentir à vontade Calçando E hoje ela tá aqui pra mostrar pra gente Essa nova coleção lindíssima Mas tá de parabéns Agora deixa eu perguntar uma coisa Que a Princesa Patrícia ou Jean Que vão me responder É... A gente vê um sapato assim preto Né? Que é neutro Mas com bordado desse atrás Fica... Vira de costa um pouquinho Por favor, Flávia Fica ruim se eu, por exemplo Quiser uma saia combinando com o bordado É deselegante? É brega? É alguma coisa assim? Não Mas usar o bordado na saia também? Não Eu tô... O sapato tem rosa e tem verde Eu vou botar uma saia rosa Com uma blusa nude Pode fazer isso? Olha, o que eu costumo dizer é o seguinte Márcia No caso desse sapato A combinação perfeita desse sapato É você sempre usar a tonalidade mais clara Na parte de cima Porque o sapato ele já tem o aço tio Já tem esse detalhe na parte de trás Sim Então assim, a parte de cima você usa algo que ele não chame tanto atenção Porque eu costumo dizer o seguinte Que o sapato, nesse caso desse sapato aí Ele já dá um ar já principal pro teu lucro Então você não precisa explorar tanto na parte da saia Nem na parte de cima se for usar uma calça Se botar uma calça preta, uma leg preta do jeito que ela tá já fica linda E esse brinco, Rafa? Esse brinco, ele tem um detalhe vazado Todo em pedraria também E o que chama a atenção... Parece uma mandala, né? Isso, bem lindo, bem bordado Maravilhoso, super leve também, viu? E o bom dele é que ele tem um pontinho de luz no início E vem descendo, né? O bordado Esse aqui é o pontinho de luz, né? Isso Eu tô pegando do outro lado, o bordado embaixo Isso, aí a gente colocou também esse colarzinho Que agora tá muito na moda Que eles são tipo como se fossem três voltas E eles tem um caimento muito bom pra usar com regata Blusinha lisa, assim, fica bem legal É o colar da Bruna Marquezine, né? A Bruna Marquezine que lançou esse colar Agora é de colar... Esse colar, ele não é um colar pra combinar com esse brinco Ele foi colocado aqui pra exposição Isso, quer dizer que as meninas hoje estão como expositores ali Numa vitrine de joias, né? No caso desse colar, ela usa só um ponto de luz O ponto de luz, ele já é o suficiente Só pra dar um ar, um sutil bem glamuroso no look dela E a bolsa que você escolheu, Patrícia, pra esse look? Também estruturada, né? Adoro estruturada E vem numa combinação P&B, que é um clássico O diferencial dela é a textura Que vem numa textura de lesar Quase um croco Justamente pra dar um ar mais glamuroso Essa bolsa, ela já combina mais com looks mais clássicos Com taille Com um blazerzinho pra poder ir pro trabalho Isso, vestido, tubinho É bom que a mulher já sai completa, né? Ela vai na Via Uno, ela já escolhe o sapato Já escolhe a bolsa, já sai de lá Já sai linda de lá E já recebe algumas dicas ainda Olha, arrasou Obrigada, Flávia Ingrid, é a próxima Esse sapato, olha só, gente Olha só esse sapato da Ingrid Demais Que lindo Esse não dá pra usar de dia Esse não, esse já dá demais Esse eu já aconselho a usar à noite É, esse não, esse já é Porque ele já é um sapato mais festivo Isso, já é mais indicado O que a gente vende muito é pra casamento Então assim, se for dizer assim Quem vai pra um casamento, pra uma festa Vai lá na Via Uno e compra esse Compra esse Porque ele combina com tudo também, né, Jean? Com todas as cores Sim, ele na verdade é uma tonalidade de um dourado bem clarinho Então o que que acontece? A mulher pode fazer uma exploração já bem ampla Aí ela já pode usar um vestido pra ela recepcionar um casamento E como uma madrinha de casamento Pra uma formatura As minhas formadas eu sempre indico usar de sapato Eu acho que fica super elegante Não é preciso ela usar sapato fechado Essa abertura na frente dá um sentido bem glamuroso Eu amo esse sapato E o bom é que como deixa o peito do pé exposto Inclusive alonga a silhueta, né? E ela se preocupa muito com o conforto também, né? Porque elas vão ficar a noite toda em pé Aí tu colocou uma bolsa também estruturada É estruturada essa bolsa? Também estruturada Essa bolsa preta que é pra poder contrastar Essa é bem clássica Essa bolsa ela pode ir pra um happy hour Mas essa é bem dia a dia É aquela doctor bag básica que todo mundo tem Rafa, quem tá com uma bolsa dessa preta pode caprichar no acessório Pode, pode sim Pode botar, abusar dos acessórios Aí a gente colocou um brinco bem parecido com o do anterior Só o que muda é a cor Esse daí puxa mais pra um rosê Mas fica bem legal pra usar com um sapato mais brilhoso que nem esse Mas a mulherada que quiser o brinco verde, azul, rosa Lá tudo ela encontra Tem, todos os tons lá na Makefoy eu tenho Obrigada, Ingrid Vamos para a próxima Essa, na bela, Bárbara É Bárbara? Não, mas vem você mesmo, meu amor Vem Porque o diretor disse que era Bárbara Mas não é Bárbara, como é seu nome? Tayane Tayane magra, Tayane Tayane, eu vou te empurrar aqui, Tayane Vai, não, desfila aí, Tayane Esse sapato tá lindo Eu tô paquerando esse sapato Esse sapato tá lindo, né, Patrícia? Isso, essa é uma plataforma Bem dia a dia Essa já é, assim Ah, eu quero ir pro shopping Pode colocar Ah, eu quero ir pro cinema Ah, eu quero ir pro cinema Pode Ah, eu vou jantar com o namorado Pode, né Vou, sei lá Vou pra festa com o crush Depende da festa Pode também Com o crush com o boy magia Pode, pode também Eu tenho um boy magia lá em casa Amor meu boy magia E o bom dessa plataforma É que ela vem na estampa Vichy Que é a estampa que realmente Tá bem alta agora nessa estação Que é esse quadriculado Parece toalha de mesa Tem quando a gente vai em restaurante italiano Não, não é? Porque a estampa Vichy Ela é justamente a estampa quadriculada Então, no caso desse sapato Olha só que detalhe Parece que ele é forrado com tecido Da Via Uno, né? Isso, nós temos ele no nude, né? Que é esse fino Que eu adorei Que é o meu preferido E o quadriculado preto e branco Que é o tradicional Muito lindo As joias que você escolheu aqui As bijuterias que você escolheu Pra colocar na Tayana A gente optou por um brinquinho pequeno Como esse sapato é mais pro dia a dia, né? A gente botou esse ponto de luz Que tá super em alta E o bom dele É que ele é uma peça assim Que não pode faltar Ele é mais pro dia a dia Que você pode sair Aquele evento rápido E ele fica super fino Super glamulo Glamulo Eita Glamulo Super glamulo Quase não sai E o colarzinho com a regata Que charme Já tinha falado anteriormente E ficou lindo, né, Márcia? Criou uma perfeição O brinco O detalhe do colar Tá lindíssimo Adoro, adoro colar assim Com super, super posições Ela tá preparadíssima Se esse look For o look que ela escolher Ela tá preparadíssima aí Arrasou Obrigada Agora vem a Bárbara Agora é tu, né, Bárbara? Olha o brinco azul da Bárbara aqui Olha que você tava falando de cores, né, Jean? Olha só o brinco azul da Bárbara Linda esse brinco também Bem vazado, né, Rafa? Bem Esse brinco O bom dele é os formatos, né? A gente brinca bastante com os formatos Assim fica bem legal Usar com o cabelo preso também Fica bem legal Aquele dia que a gente acorda Que o cabelo não tá muito legal Prede o cabelo Coloca o brincão e vai Eu vou só uso assim no fim de semana Só cabelo preso, né? Patrícia, você colocou Esse look que você escolheu aqui De sapato e bolsa É bem diferente do que a gente Vem apresentando aqui, né? Agora Isso Ele é mais esportivo? Como é que a gente chama esse sapato? Ele é bem moda Se a gente fosse dividir um pouquinho A gente falou antes um pouco dos saltos Aquilo que não pode faltar em qualquer coleção Só dá uma repaginada Dá uma mudada E aqui a gente tá falando de moda mesmo Tá falando de uma gladiadora tratorada Inspiração da Prada A Prada usou muito tratorado nessa coleção Então a Via Uno trouxe Só que deu um toque Via Uno Que foi nesse tom azul jeans Azul jeans Que é o tom da coleção Mas ela é extremamente confortável e leve Muito confortável E a bolsa com de... Tira-cola, né? Que a gente chama Isso Com a alça comprida Pra gente poder dar também um conforto A bolsa eu trouxe esse modelo Ela não é tão estruturada Ela já é um pouco mais maleável E ela tem duas opções de uso Pra usar tanto no ombro Quanto no antebraço Justamente pra correria do dia a dia Ah, quer fazer um charme? Coloca no braço Ah, não, tô aqui Não vamos embora Eu vou pro cinema Não vou perder a sessão Isso Coloca atravessado um pouco Coloca no braço e vai embora Vamos embora Obrigada Vamos pra próxima Esse sapato é a Flávia agora Posso dizer também Que é uma gladiadora tratorada Isso aí, não? Pode Só que ela é uma flat É uma flat Mas tem assim uma ideia gladiadora Isso Uma flat metalizada Olha, o Jean sabe tudo, né? Jean, ele tá aqui pra isso Eu só quero te deixando bem à vontade Porque como tu já tem essa perfeição de entender mais do que a gente Vamos explicar mais um pouquinho melhor pra gente Ele sabe tudo Então esse sapato Também trazendo a parte mesmo do que tá em alta nessa coleção Trouxe o metalizado Que a gente volta até pra aquela pergunta, né? Se eu posso usar dourado durante o dia Pode O que voltou bastante é o prata Querendo ou não, o prata vem de coleções em coleções tentando, né? É É Aquele que tenta, tenta, tenta Mas assim, ele veio só que não tão prata como na última coleção, né Jean? É o fosco assim, né? Sim, agora vamos mostrar só o detalhe Olha essa bolsa Essa bolsa me chamou bastante atenção Eu costumo dizer que ela tá como se fosse uma malinha, né? Eu, na verdade, não estou muito entendedor Não tenho tanta perfeição de gosto como a mulher Mas é uma bolsa bem linda que me chamou bastante atenção E o gosto é grande Que a gente põe um monte de coisa e ela aguenta, né? E é prática, né? É muito prática Rafa, mais uma vez a gente vê aqui um cordão com um brinquinho que parece uma gotinha, né? Um ponto de luz Isso, o ponto de luzinho Que é bom pro dia a dia, assim E a gente botou esse colar pra combinar mais com o estilo do sapato, né? Pra ser mais estiloso, assim O crucifixo que tá muito em alta também Tanto os crucifixos quanto os textos voltaram com tudo, né? E esse daí ele é bem legal Porque a cruzinha dele, ela é toda em pedraria, bem trabalhadinha E também completa o visual Obrigada! Próximo modelo Esse verniz Olha se quer Não me diga pra escolher um verniz que eu escolho um verniz Olha aí Escolho verniz, escolho dourado, escolho tudo isso Eu gosto de lutar só na roupa, sapato, acessório Eu quero logo aloprar Vou logo dizendo assim Desplica esse sapato aí, por favor, Patrícia Então, esse Oxford, ele é para as mais ousadas Pra quem realmente gosta de ousar, gosta de moda Ele é bem andrógeno Então pra aquelas mulheres, assim, que gostam de misturar mais ou menos os gêneros Ah, eu gosto de uma roupa mais confortável, mais masculina Masculino com feminino, né? O andrógeno é aquele que você ora não sabe se é feminino ou se é masculino, né? Isso, e assim, tem uma boa aceitação, como é Manaus, como é quente, né? Ventilo o pé, né? Ventilo o pé, tem essa aberturinha na lateral E o verniz, ele é bem maleável, confortável E a bolsa branca e preta também, né? Branca e preta Aqui pra poder dar tudo E aí a gente voltou com ela, que ela veio na primeira apresentação Mostrando a opção de alça pra deixar ela mais esportiva, mais dia a dia Ah, eu amei esse sapato, tá lindo Tá lindo Tá lindo Rafa, esse brinco Vamos agora o brinco Deixa eu ver aqui Belíssimo Ele balança bem É, ele é bem legal O brinco, como a Patrícia tinha falado, o prata voltou com tudo agora, né? Então, o prata tá sendo bastante usado E esse, ele é lindo Porque além de ele parecer uma argola Ele vem com essas bolinhas Detalhe de caimento, né? Fica muito legal Bem dia a dia mesmo Eu já olho logo, já me imagino logo uma camiseta branca, uma calça jeans Aquele sapato de flor atrás ali Eu já quero logo alopar Eu já colo logo tudo de uma vez só Vai montar o look, ó Vai montar o look Eu adoro jeans do fim de semana Que eu não uso jeans muito no dia a dia por causa daqui, né? Que a gente tem que botar uma roupa mais... Mais classe Um pouco mais de classe, né? E o jeans é bem despojado E eu acho, assim, muito legal Obrigada Vem, Anud, que eu estou te esperando Vem, Anud Aquele, é essa ali Quem chegou primeiro? Vem, vem você que chegou primeiro Pode vir, vem Vem, Marcelo Admar Você botou o Marcelo Admar pro Cadivope Você botar o sapato na bolsa É, mais ou menos isso Então, esse look clássico Combina com tudo Eu gosto por isso Não, e assim, não tem como você falar de sapato Se você não colocar um escarpão Exato Não tem como Entra a estação, sai a estação É a cara da mulher glamourosa, né? É, não tem como A executiva glamourosa Não tem como Eu adoro escarpão E o que a gente fez na loja foi variar os tamanhos de salto Hoje nós temos quatro tamanhos de salto na Via Uno E a diversidade também dos modelos Isso E a diversidade, são criações exclusivas São modelos que você vê únicos só A cara da Via Uno Vamos lá, entendeu? Então, nossa, tá de parabéns E aí, agora a bolsa também nude Mas é um nude meio com uma cor mais clara, né? Um caramelo com beijo Isso, misturou um pouquinho dos tons de nude Trabalhando também a textura Com uma textura também de croco Só que bem delicada Sem chamar muita atenção E discreta, né? Olha esse brinco Dá um close nesse brinco Olha aí, Rafa Rosé também, né? Isso, rosé Como esse sapato é um clássico E a bolsa também ficou no tom nude A gente optou por botar um brinco mais pesado Com mais brilho, mais glamour, né? Caso ela esteja no trabalho Queira sair pra night Já está prontíssima Prontíssima, mais preparada Adorei, obrigada Próxima modelo Laís Com uma sapatilha linda Entra Não, não é a Laís não É você mesmo, meu amor Venha Venha, venha, venha É porque a gente está colocando o nome todo Eu vou chamar de Márcia você, tá? Você que vai chamar de Márcia pode entrar Sapatilha Então, sapatilha são as clássicas Acho que agora que está um pouco mais democrática A moda Parou essa pressão tão grande em cima da mulher Tem que ser salto Tem que ser salto, né? É, né? E aí o que está fazendo? A maioria das marcas está trabalhando muito forte Em cima de diferenciar as sapatilhas E a Vinha Uno trouxe esse modelo No jeans Que é realmente o material do verão São detalhes que chamam a atenção, né? Olha esse detalhe em dourado Que chama a atenção bastante da mulher Porque quando você fala de sapatilha A mulher já pensa Ah, é algo tão básico, tão simples Não A Vinha Uno, ela tem essa preocupação dos detalhes E a bolsa Bolsão, que eu adoro bolsão também Aí cabe tudo, né? Cabe tudo É para aquelas mulheres assim que saem de casa de manhã e só voltam Depois da faculdade de noite, 10 horas da noite Aí tem que levar tudo, né? Tem que levar tudo que precisa Bijuteria, make for you, Rafinha Aí como ela está no look bem dia a dia, bem básico A gente só optou por um brinquinho Para não passar em branco também Para não ficar sem nada Um ponto de luz Bem básico Mas com toda a substância esse brinco Viu? Vamos chamar a próxima Vem, Márcia Vem, Márcia É Flávia, mas eu quero chamar de Márcia Vem cá Olha esse tênis lindo Olha só que tênis show O tênis juvenil, bem moderno Para as jovens, né? Para as adolescentes Isso, para as adolescentes Porque hoje os adolescentes estão cheios de atitude, né? Deixa eu só mostrar o velcro aqui rapidinho, ó Como é fácil, gente Olha só que estou Super fácil de calçar Pronto, tira E olha esse detalhe estilo Anitta, bem na frente Adorei esse também E como está bem em altos pets Muitas marcas fizeram os pets Que você pode aplicar Você compra separado e aplica Tanto nos acessórios Esses aqui são separados? Não, esse já vem nele Mas quem tiver bota Se quiser colocar um bota E aí você pode comprar Inclusive quando você tiver uma roupa meio sem graça Lá na casa Quer dar uma mudada Prega um pet no sapato Põe na roupa, põe no sapato Isso E ele vem já nessa pegada bem jovem mesmo Bem legal Joia, bijuteria Aí nela, como está o look mais juvial A gente optou pelo choque com letra Que também é a tendência Que voltou agora, né? Na verdade a gente sempre esteve em moda Só que a gente tinha dado uma subida Ao close nos acessórios dela Aí agora voltou Com um pontinho de luz Como sempre, né? Pro dia a dia O brinco e o colar Muito obrigada, Flávia Via 1 a gente encontra onde? Hoje nós estamos nos principais shoppings Amazonas, Manauara, Suma 1 e Ponta Negra E já já a gente está chegando no Via Norte Falando aí pro pessoal Olha que legal Olha o Via Norte A Via Norte Acho que mais pro finalzinho do mês Se tudo der certo A gente está aí com vocês Expandido cada vez mais em Manaus, né? A Via 1 Com certeza Todos os modelos que vocês viram aqui Vocês encontram lá na loja Com muitas outras diversidades Você está vendo aí? Aqui não dá pra... Olha aí, olha o plataforma Que lindo Tem caramelo daquele sapato alto Olha a cara da Márcia Olha a cara da Márcia Eu não posso ver o caramelo, gente Olha que linda, 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 linda Lembrando que a Via 1 Também não só oferece calçado Como oferece bolsa também E lá você vai encontrar diversidade, tá gente? Então vai lá, faz uma visita Diga que você assistiu o programa Ela vai dar um desconto Vai lá, faz suas compras Make for You fica onde, Rafa? A Make for You tem dois endereços hoje A principal loja fica no Parque 10 Na Avenida Tancredo Neves Em frente à Cantina Guioto Que é bem conhecida ali no Parque 10 Pra quem não é do Parque 10 Fica ruim de ir pro Parque 10 A gente também tem loja no centro Na Guilherme Moreira E na Galeria Mix Loja T No segundo andar Bem frente ao elevador Lá na Make for You Você encontra uma grande variedade De maquiagem, acessórios Tudo que você possa precisar A gente também tem curso de automaquiagem Que é bem legal pra mulherada Que quer aprender a se maquiar Que não sabe Que tem alguma dificuldade Pode ir lá com a gente Que a gente vai ajudar vocês Quem também tá assistindo Ou então começa a seguir a gente no Insta Vai ter 10% de desconto Nas duas lojas, tá? Só é ir lá na loja E dizer que assistiu Pra ver um quadro Tô Chique Com o Jean Obrigada E a gente vai dar 10% de desconto Nas suas compras Siga a gente também Nas redes sociais No Instagram É arroba Make for You Lá a gente posta todas as novidades A gente faz isso Todas as novidades Tudo que a gente procura fazer Pra atender melhor Nossos clientes Na conversa que a gente tava tendo aqui Com a Patrícia da Via Único A Rafa tava o Instagram aqui Vamos por favor Entre aqui todas as meninas Que desfilaram hoje aqui Lindas Jean, pode agradecer Agradecer, né? Eu quero agradecer As meninas da Make for You Que mandaram só peças lindas Quero também agradecer Você que mandou Sapatos e bolsas Lindíssimas Tiveram esse cuidado Aqui com o nosso programa Quero agradecer Você que fica ligadinho Toda quinta-feira Nessa audiência Incrível E a massa, né? É uma honra, né? Quero agradecer as meninas Também do Rio Preto da Eva Que vieram especialmente Pro nosso programa Tiveram uma dedicação Com os looks Na maquiagem Muito obrigado mesmo De coração Obrigada, viu, Rafa? Nós agradecemos também, né? Por ter me espalho Obrigada, Patrícia Foi um prazer receber você Obrigada, viu, Rafa? Olha, tu tá com uma responsabilidade De próxima quinta-feira Escolher um belo de um brinco Pra massa, viu? É, pra mim Melhor Ela pode ir na loja E escolher um que diz De maquiagem pra ela Gente, a gente vai pro intervalo Com essas bolsas lindas Com esses sapatos lindos Com tudo isso que tá lindo Que você viu aqui A gente vai pro intervalo rapidinho E já já a gente volta Porque tem que Puxa mais a hora, Rafaela Isso Vamos pro intervalo Daqui a pouco a gente volta